Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Braborn e estou trazendo mais um vídeo de Legend of Mushroom. Antes de estar começando o vídeo, eu queria estar mandando um salve para o Telfox 7. Se eu não me engano, ele está lá no meu clã, lá no servidor PT-123. Então eu só queria estar agradecendo todo o apoio que você vem dando aí. E a todo mundo que vem comentando, vem curtindo o canal aí e mandando algum tipo de mensagem pra mim. Seja no jogo, seja no Discord, enfim. Muito obrigado a todos vocês que vêm me apoiando. Começando agora o vídeo, eu queria estar falando com vocês a respeito da estátua de Cogumelo. Algumas pessoas têm dúvidas de como que funciona, então eu vou explicar um pouquinho do que você pode estar obtendo aqui. Quais são as raridades e como você pegar atributos com uma raridade melhor. Clicando aqui na sua estátua, você vai estar com ela provavelmente no nível 1 ainda. E aí eu vou te explicar agora como que você faz pra estar upando ela e o que você pode estar conseguindo conforme você for upando ela. Pra você upar a sua estátua, basicamente você precisa de oferenda. Essa oferenda que você consegue aqui na hortinha. Ao coletar suas frutinhas aqui, você vai estar conseguindo mais oferendas. Ou você pode estar participando de algum evento também, que vai estar dando a oferenda como recompensa. E aí você vai estar usando ela aqui pra ir conseguindo seus atributos. E cada vez que você roleta aqui, você consegue uma quantidade de XP aqui pra estar upando o level dela. E como que funciona aqui quando você quer roletar? Quando você quer roletar, quanto mais cadeado você deixar aqui fechado, mais caro vai ser. Por exemplo, se eu quiser roletar só essa daqui, os outros atributos estão bons pra mim. Eu quero só trocar esse vida global aqui. Eu clico aqui nesse cadeadinho. E aí vai ficar aqui, espírito de oração, 1200. Aí eu vou trocar só esse daqui. Os outros vão permanecer iguais. Agora vamos supor que eu quero mudar essa resistência ao dano crítico também. Aí eu vou abrir aqui. Você pode perceber que ficou 900. Por quê? Porque o jogo entende que quanto mais coisa você rodar, mais aleatório vai vir. Então ele acaba deixando mais barato ali o custo. E quanto mais específico você deixar, que seria no caso menos quantidade ali de cadeado destrancado, mais caro vai ser pra você estar fazendo essa oração aqui. E conforme você for upando, funciona igual a lâmpada. Então você vai estar tendo mais chance de obter recursos de nível superior. Por exemplo aqui, eu ainda não consigo nenhum atributo SS. Porém quando eu chegar na estátua nível 5, eu vou ter 2% de chance de conseguir um SS. Então basicamente é a mesma coisa da lâmpada, o sistema de raridade. Então explicado como você conseguir as oferendas, como você roletar, questão de raridade. Então agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre os atributos que podem estar vindo para vocês. Os atributos são os seguintes. Dano ao chefe, defesa global, vida global, bônus de dano crítico, ataque global, dano de contra-ataque global, resistência ao dano crítico, danos de combo global e dano de companheiro. Esses são os atributos que podem estar vindo aqui. Enquanto eu estava editando aqui o vídeo, eu esqueci de estar dizendo para vocês que também tem a possibilidade de vir dano de habilidades. Mas segue o vídeo. Então às vezes você está com um, você acha ele bom, mas você não sabe se tem alguma coisa melhor. Dá uma olhadinha nessa lista aí, qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição, vocês copiam ela aí, cola num bloco de notas. E aí vocês vão roletando aqui para ver se vai vir o que vocês querem. Eu vou estar rodando aqui para mostrar mais ou menos como que funciona. Se eu quiser eu posso estar clicando aqui. Ele vai rodar. Veio 2B. Rodar de novo. Agora veio um S. Por exemplo, eu posso travar esse aqui, ficar com esse S aqui e trocar só esse B. Veio um C. Outro B. Outro C. Veio um A. Outro B. C. A. A. B. B. E beleza, acabou minhas oferendas aqui. Para finalizar, eu queria estar explicando o que para vocês. Cada atributo ele tem uma porcentagem ali do lado. Então você consegue ter atributos com a numeração diferente. Por exemplo, se eu tivesse aqui um bônus de dano crítico aqui embaixo, no lugar desse dano de companheiro aqui. E ao invés de estar 89% e estivesse mais, tipo 95%, esse aumento aqui estaria sendo maior também. Então basicamente tem essa porcentagem aqui para todos os atributos que forem vindo. Eu acho que deu para entender ali como é que funciona a estátua. Vocês tem que plantar. Plantando vocês conseguem oferenda. Essas oferendas vocês vão lá e roletam lá na estátua e vai estar te dando algum atributo. Se você gostou do atributo, você coloca o cadeado lá. Para ele não ter risco de você trocar ele sem querer. E aí você vai trocando os outros atributos. Até você encontrar aquele que você gosta. Quando você chegar naquele que você gosta, você coloca o cadeadinho lá e fechou. Basicamente é assim que vai funcionar a estátua. Ela faz bastante diferença e ela pode ser um complemento. Às vezes na sua build tem bastante ataque e você está morrendo fácil. Você pode estar colocando defesa global ali. Você pode estar colocando vida global também, que vai estar te ajudando. Então seria uma boa parte ali para você estar complementando a sua build. Da forma que for mais necessário para você. Eu não vou estar falando para você quais são os melhores, nem nada do tipo. Porque todos são bons. Depende muito da fase que você está travado agora. Ou se você está indo bem no PvP ou não. Não tem como eu falar para todo mundo. Olha, dano crítico é muito bom. Mas às vezes a sua build já tem muito dano crítico. Então às vezes compensa você colocar um pouco de resistência, entende? Mas esses são os atributos que podem estar vindo aí. Algumas pessoas me questionaram do que poderia estar vindo aqui na estátua. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido como que funciona. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Comenta alguma coisinha aqui. Pede um salve, qualquer coisa do tipo que eu vou estar mandando. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tamo junto e falou!